E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, nossa série Em Busca do Gênesis Parte 2. Fala Kale Gamer. É isso aí galera, estamos aqui na nossa base e hoje eu já estava fazendo aqui um monte de variações de cruzinhas de managarmes de cor. Managarmes de cor, olha que bonita. Preto com vermelho, rosa com vermelho, rosa com preto, pretão, pretão, mais preto do que o preto do antigo nosso, bonito. Aqui ó, 201, 201, 79, 201, 201. O 28 é aqui ó, então não faz mal né? Então esse aqui está mais preto ainda. O nosso Black Jumper, ela é 201, 201, 14, 201, 79. Aí não era tão preto, ela bonita né? Essa aqui é mais ainda, esse daqui. Então já tem mais um preto mais puro ainda. Temos aqui Brancaça também ó, pediram para eu fazer um branco com vermelho. Esse aqui ó, branco, branco 36, 18, 36, 70 no chifre. É uma, é essa, tipo tem uma veinha do chifre sabe? Deixa eu dar um exemplo para vocês, o que é o chifre 70 ali. Se vocês verem aqui, deixa eu ver, não peraí, esse aqui não, esse aqui também não, esse aqui também não, esse aqui. Esse aqui dá para ver bem. Tá vendo que no 33 ali, era 5, 33, a última cor ali dele, 33 é tipo esse marrom que tem no chifre. E o 18 é o branco, tá vendo que tem um raio, um arranhado branco no meio? Isso aqui polui o chifre. Então, o que eu consegui para poder fazer o nosso vermelho ó, esse aqui eu acho que também foi ó. Eu consegui um 70, que imita um vermelho, mas na verdade é rosa. Só que como ele é só uma rainha fininha no meio, ele se disfarça entre o vermelho, entendeu? Então não é totalmente vermelho, é rosa e vermelho, mas não dá para perceber. É um rosa meio, tipo, sabe, bem escurão assim, indo para o vermelho. É tipo um rosa entre o vinho e o vermelho, sabe? Ficando assim, é o 70 lá. Então é aqui ó, branco e vermelho. Pedi para eu botar o nome de, eu esqueci, o nome de outro Pokémon lendário, que é tipo o irmão daquele outro. Eu não sei nada de Pokémon galera, teve uns caras falando de Pokémon e começaram a falar de Pokémon de não sei quanto, de 2013, não sei o que lá. Eu não sei galera, nem entendo de Pokémon, não acompanho muito. Faz muito tempo que eu não vejo nada de Pokémon, então eu não sei. Ainda mais desses novos maneiros, eu acho bonito, eu acho maneiro. Entendeu? Mas eu não acompanho faz muito tempo, então eu não sei galera, como é que é o nome dele certo e tudo mais. Eu, o negócio, quem começou com o negócio de Pokémon foi o Aluã, que pediu para me botar Zecron. Pelo que eu estava vendo, esse outro que pediu era Herican, Heragan, como é que era? Recaran, Herá. Era alguma coisa assim, depois eu vejo bonitinho e eu vejo se eu faço, eu não sei. Mas eu pedi para me fazer um vermelho, muita gente pediu, por isso que eu fiz. Vermelho e branco, é bonito ó. Brancão né, deixa eu mostrar aqui de, meio que de cima assim. Ele já está ficando grandinho já. Nós não vamos poder usar nenhum desses aqui hoje, até porque eles nem tem os status. Eu só fiz só a cor, não consegui fazer o status ainda. Depois eu, eu tendo já a cor, eu pego um que já tem todos os status, fico cruzando, 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 até vim com o status e a cor toda certinha, entendeu? É assim que se faz. Mas ele está com os status desatualizados, está vendo? Não tem 90, nós também não. Mas está aqui ó, bonito né, branquinho. Esse aqui é o meu, que eu fiz, que eu gosto dessa cor aqui. É o meu, é tipo Superman, né? É o Managami Superman, é azul. Ele tem vários tons de azul, porque eu não consegui um azul puro em tudo. Ele tem 95, tem 54, tem o que faz junto com o vermelho, que é o 70 e o vermelho 1, né? Que é o do final ali, que é a área 5. E tem um azul 202, que é um azul muito forte. Que está espalhado por aqui, pela lateral dele. Se vocês veem, ele é tipo um, ele é camaleão, ó. Ó, aqui ele está azul. Aqui ele já está ficando rosa. Aqui está ficando roxo, está vendo? É top, né? Esse é azul. Azul, roxo. Ó, rosa. Azulou de novo. Topzera, né? Ficou maneiro. Esse aqui é camaleão. Esse aqui é branco. É porque o Managami tem tipo mais cama aqui do lado, né? Aqui ele, esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui não dá para muito efeito não, tá ligado? É mais ou menos, ó. Verde, né? E branco e, está vendo? É mais ou menos. O preto nem aparece. O preto ficou, fica o camufladão, fica fosco, né? Fica tipo, emborrachado, bonito, né? Esse aqui, esse aqui está mais preto que o preto, né, galera? Esse aqui está show. Mais preto do que aquele outro. Porque falaram que o outro preto não estava tão bonito ainda. Agora ele é preto de verdade. Ficou chato. Esse aqui, mano, olha só. Olha a patinha dele, que show. Esse aqui está maneiro. Mas aí, esse aqui com as cores, é, corzinha assim, ó. Uma partezinha de corzinha, fica topzera, né? O que você achou desse pretão aqui com o vermelho? Ficou bacana, né? Esse aqui eu fiz só de sacanagem. Esse daqui, ó. Eu fiz porque é bonito. E esse também com rosa aqui, ó. Também achei bonito. Dá para a gente fazer ainda com o ciano. Eu não fiz ainda porque eu não tive tempo mesmo. O ciano eu só fui conseguir depois. E eu nem consegui tudo o ciano. Ele tem um 51 aqui, ó. Mas está camuflado, né? O ranhadinho é 51. Está vendo? Então é isso. Para quem gosta de managarm, né? Cores diferenciadas e tudo mais. Esse aqui foi o que eu usei por coisa. Ah, deixa eu mostrar aqui, né? A parada aqui para ver os 6x163, ó. Olha aqui, ó. Que foi cruzado os pais dele, ó. Vermelho, né? 5, red. E o base preto. Ó, o pai desse daqui é essa daqui, ó. A mãe. Está vendo? Essa daqui é o 5. Que é a área 5, né? Red. A área 5 é o último quadradinho. Com o base preto que está aqui no final. Aqui são os bases, ó. Base branco, está vendo? Base azul. Base rosa. Base... Esse aqui nada. Estamina e tal. Esse aqui eu não botei nem na coisa. Porque esse aqui está todo coloridaço. Aquele 202 ali é vermelho. Dá para fazer uma brincadeira legal com esse daqui. Esse aqui é bonito também. Esse aqui é o base preto, está vendo? Ele é tipo 201, 201, 79, 201. Os outros partes ali não interessam muito. Aqui é o roxão, né? Que eu estou fazendo também. Só que não está tão roxo puro ainda. Aqui tem um amarelo. Amarelo Ferrari. Ficando maneiro. E aqui tem um verdão. Esse verdão aqui dá para... Olha só. Ele é tão verde que chega e está iluminando aqui em cima. Olha só. A escada. É muito maneiro. Esse aqui é o verdão. Dá para brincar com esse verdão. Fazer um maneiro também, ó. Então temos aqui a nossa palheta de Managarm, né? Está bonito. Está bacana, ó. Um monte de Managarm. Bonito, né? Então está isso. Esse aqui também eu fiz para organizar aqui as gasbags. Que a Cali fez a genética. Botei aqui organizadinha só. Seis gasbags. Que pode ficar cruzando o tempo todo mesmo. Botei aqui juntinha. Só para não ficar bagunçado por aí. Dá para a gente ver aqui. Espera aí. Deixa eu dar só uma atualizada para vocês da base aqui. A gente vem por aqui, ó. Para poder acessar os bichinhos. Eu tenho que botar um acesso daqui para ali, né? Porque eu não uso muito essa rampa daqui. Eu uso mais a rampa de cá, ó. Aqui está as tapejadas que eu tive que fazer o negócio. Tem até que tirar essa beira daqui, né, irmão? Eu não tirei. Porque eu estava colocando elas aqui. Ela está muito difícil de arrumar essa tapejada. Eu estava quase fazendo outro lugar para elas. Mas esse eu aqui hoje. Ela estava tudo no chão, a tapejada. Eu não sei nem por quê. É por aqui que eu acesso. Aqui dá para vir aqui para o Managarm, ó. Está vendo? Ali em cima. Não precisa nem ir ali. Não é nem bom ali para não bagunçar eles. Sem querer. E aqui, ó. Aqui vem para as gasbaguinhas. Está vendo? Maneiro, né? Está legal. Aqui, essa parte de cá. É para a gente vir para o lado de cá. Aqui, talvez eu faça mais coisa para lá para frente, né? E aqui também a gente acessa o Crawford dela, né? Que bonito. Então é isso. Nossa base está dessa maneira no atual momento, né? Temos aqui a nossa palheta de Managarm que eu estou fazendo as cores. Vou fazer umas cores bonitas, né? Para a gente coisar. Depois eu guardo tudo. Vou guardar tudo bonitinho. Esse aqui são nossos antigos. Olha aqui onde está a cremosinha. Bonitinha aqui, ó. Cremozinha, ruinzinha, né? A primeirinha que a gente usou lá para dar mal aos outros e tudo mais, né? O primeiro vídeo do Managarm foi esse daqui que a gente tomou. Foi a cremosa, né, irmão? Esse aqui é da minha maneira, esse rosa, né? Bonitão. Mas é isso aí. Hoje nós vamos domar Velona. Porque, né, nós estamos no Extinction. Não que a gente vá usar ele para alguma coisa agora. Não tem... Eu não tenho em mente uma utilidade para ele agora. Mas a gente vai ter Velona porque Velona é um... É aquele bichinho que é uma turra, sabe? Ele é muito legal. E eu também estou estocando nossos Element Dust aqui. E tem um pouco lá na turra também que eu vou pegando devagar. Depois eu vou fazer uma forma pesada. Tipo um milhão de Element Dust. Depois eu fico craftando para a gente ter muito elemento, né? É isso. Eu vou me ajeitar aqui. Vou organizar meus itens, né? Pegar, acho que mais um pouquinho de Dardo, talvez. Tem uma aqui, a Pena Branca. Eu vou pegar uma na Garma ali para a gente usar. Maneirão. Que eu não sei qual que eu vou pegar ali ainda. Eu acho que eu vou ter que pegar o nosso antigo. Porque os outros eu tenho que esperar eles crescerem. Para depois passar o status para ele. Mas no próximo vídeo eu vou estar usando um desse daqui, ó. Que eu gosto dessa cor aqui. Eu acho bonita. Esse azul e vermelho. Eu gosto desse. Eu gosto de usar aquele ali. Eu vou usar esse daqui, ó. Nossa Black Jumper, né? Que a gente está usando e já está upada. Está bonita, né? Aí eu vou usar ela lá. Nós vamos domar um bichão lá. E no próximo vídeo nós vamos fazer drop. De preferência o roxo. Que é o mais forte. Com o terror do Attack Cave. Porque a gente tem que começar a dropar mech. Está ligado? Para a gente poder fazer a doma dos bosses. Alguns bosses a gente vai usar o mech. E também. Para a gente ter os mech fortes, né? Bacanudo. E também começar a se preparar para poder fazer os bosses. Fazer as paradas. E a gente vai começar a pegar a BP melhorado. Da parte do Extinction. De celas e tudo mais. Cela de Managarm. Cela de Coruja. Está ligado? Cela de Velona. Os bichos do Extinction a gente dropa no drop roxo. Fala de novo, amor. Precisando de cela mesmo. É. Cela melhorada, né? Desses bichos do Extinction. Que a gente não tem. Essa aqui é a minha Pena Branca, tá? Vou levar ela à Pena Branca. E a Black Jumper que eu vou usar hoje. E aí nós vamos domar Velona. Eu já volto com vocês lá no Extinction. E a gente já vai estar no deserto. Insano. Talvez eu leve um Carquinos para tentar pegar ele na pata. Para dar uma roubada. Eu vou ver se eu faço isso. Mas é isso aí. Vamos embora. Beleza, galera. Estamos aqui na frente do desertão insano. Do outro lado é o gelo. Ali. Aqui é o deserto. Primeira vez que a gente entra no deserto aqui do Extinction, né? Acho que só falta esse bichinho do Extinction para a gente pegar diferente. Já pegamos Gasbag. Gacha. Managarm. Coruja. E é só. Só tem esse bicho diferente aqui, eu acho. A cara tá pegando... Já pegou... Tá pegando o BP de Enforce, né? Que dá pra fazer. Aquele bichinho. Aí depois nós vamos fazer drop vermelho. Ó. Tá espanhando uns bichinhos aqui voando. Vamos fazer drop roxo, né? Drop vermelho. Drop coisa para poder fazer... Pegar a Mech, né? Aí pega aquele escudão do Mech. Pega as paradas do Mech. O canhãozinho. As paradas do Mech. Tudo para a gente ter as coisas daqui, claro. E aí a gente vai meio que zerar o Extinction, né? E aí depois começa... É... Artefatos. São só três. Doma a boss. Mata a boss. Né? E... Spawna o... O Titan. Spawna o King Titan. Aí detona o King Titan. Ou morre pra ele. E aí... Zerou o Extinction, né? E aí nós vamos para o Gênesis. A gente quer fazer o Super Mech, amor. Quero fazer o Super Mech também. O Super Mech eu acho que só dá pra fazer na segunda vez. Eu acho que tem que ter a cabeça do... Eu não lembro, velho. Mas tem que ter o troféu do King. Eu não sei. Só sei que a gente vai virar Homo Deus quando a gente matar o King Titan, galera. A gente vai... Nosso implante vai modificar de novo. Vai ficar sinistro. Vai ficar tipo uma... Na verdade a gente vai remover o implante, né? Vai ficar maneira. A gente vai virar Homo Deus. Eu não sei o que acontece. Vai ficar sem implante? A gente fica sem implante, pô. A gente fica tipo... O nosso braço fica liso. Fica bonitão assim. A gente vira Deus, amor. A gente vira... Nossa, que implante bonito aí. Alguém comentou. Alguém comentou. É, pena que no Gênesis ele só... Gênesis não é... Coisa. Ih, eu tô usando o Spy Glaser pra poder ver. Olha só que vacilo, mano. Nossa. A gente tá me aproveitando de mod, galera. Pra poder ver o... Coisa? É sério isso? Level 20. NA. NA, Pedro. Parece comigo. Fred. Vou colocar ele outro dia. Fala aqui. Ele foi gelo, né? Como é que eu vou bater na cara? Mas eu tenho que matar o bicho, pô. Pra poder... Cadê ele? Não tá aqui mais um? Tem outro do lado direito. Acho que você já matou. Vê a lona? É. Mapa... Deixa eu ver. Ai, ó. Se esquerda, esquerda. Tô vendo... Tá, mas tem um ali embaixo também. 20 também. É esse aqui que fugiu, eu acho. Morreu. Deve errar. Acho que foi esse aqui que fugiu, hein. Deixa eu ver. Tá vindo. 80. Fica perto, senão não dá dano. Morreu. Deixa eu ver outra. Opa, você. Vai tirar? 30. Mas olha aí. Fica ferido, fica ferido. Relaxou. Deixa eu ver. Vamos achar um velão na top pra gente domar, hein, galera. Eu acho. Esse bichinho, galera, ele não vem pra trap, não. Quando a gente atira nele, ele se arma em metralhadora e vem. Mas eu trouxe a trap, ele mais atua. Eu acho que não vai nem pousar. Eu trouxe só porque, né? Só pro desencargo, né? Mas eu acho que não adianta nem a gente colocar no chão, porque a gente vai atirar nele. Ele vai se armar tudo pra atirar. E ele não vem pra dentro, tá ligado? Ele fica de longe metendo bala. Deixa eu ver isso aqui. Que level que é? Level 100? Opa. Pera aí. Eu vi. É 100? Ai. Ah, meu Deus. Agramento não, não agar. Tome. Fica ferido também. Pera aí. Aí o que eu posso fazer? Eu posso jogar direto o meu Carquinos aqui, ele pegar ele na pata, porque o Carquinos eu tenho com a certeza que pega. Senhor Sirigueijo, diretamente do Aberration, insano, né? Ou senão eu posso dar um tiro nele aqui e brincar de CS com ele, tá ligado? Ah, não. Pega na pata pra ensinar primeiro, aí a gente depois acha outro e dá os tiros. Ensinar? Mas ensinar seria no tiro, né? Mas ele corre? Será? Sei. Acho que corre. Não sei se é macho feminino. Não faz mal, né? Tem que pegar. Ele destrói toda a nossa roupa. É macho. Destrói, né? E se eu usar meu monogarmo como parede pra ele? O que você acha? Quem acha que vai dar merda, digita 1. Quem acha que vai dar certo, digita 2. Será que ele perde na bola? Pera aí. Já errei. De lado sempre d5, né? Ah, d5 de novo. E fez o barulhinho. Você viu o efeito? Ele demora a grana. Ah. Acho que NA, mano. Meu ping tá bom. Ah. Vai vir pra cima ou vai atirar? Vai atirar, vai atirar. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Já atrapalhou essa parede. Oh. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Cuidado, mano. Relaxou? Cuidado aí, amor. Cuidado. Ele vai te atirar. Eu tô só vendo se ele tá pegando aqui. Tá atirando em mim em cima. Mano. Ele é o bichão, galera. Cuidado. Porque dá pouco dano. Vai, vai. Segura aí, managame. Segura. Não dá pra acertar ele, cara. Tá com hitbox muito pulgado. Eu tô com... Vedei na testa. Ah, meu managame tá com tudo. Tá louco? Eu tô com... Opa, ô, ô, ô. Opa, que é isso? Que é isso? Calma aí. Tá lá, lá, lá. Calma aí, amor. Cuidado tudo. Tá na pedra? Tá na pedra? Deixa eu ficar atrás da pedra também. Baixou, baixa. Tá na minha pedra. Meu Deus, eu vou morrer. Mede cabrinho. Ele tá vindo. Tá vindo? Atirei na testa dele. Ele tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo. Eu falei que a gente ia brincar de CS com ele. Aí, acertei, acertei. Acho que ele... Opa, já era. Pô, tu atirou a marmo? Não, você que atirou o último tiro. Mentira? Eu não, deixa eu ver aqui. Foi você, sim. Não foi eu. Eu tô bem. Foi você. 100%, 100%. Relaxou. Relaxou, relaxou. Aí, falei pra vocês que a gente ia brincar de CS? Quase deu ruim, então veio tiro pra caramba. Ah, não quebrou minha roupa toda, não. Tá de boa. Vamos... Deixa eu parar aqui o negócio aqui. Vamos pegar um Prime aqui, rapidão. Cuidado pra alguém matar ele aí, mano. Joga a mão na carne pra ficar na guarda aí, rapidão. Aqui é canguru. Cuidado com esse bichinho aqui, hein. Esses Kentro Sauri encostam nisso, irmão. Esse bicho que a gente tem que domar também, gente. Kentro? Ih, tá tudo na trás de você. Traz de mim? É lá, você passou perto, eles são tempos, era isso. Melhor que... É, eu sei que se você passa perto, ele fica bravo. Ah, que testeio aqui. Todo lugar tem essa bicheira tanque aqui, galera. Meu Deus. Deixa eu matar. Deixa eu juntar aqui pertinho, que vai dar bastante. Só dá 10, ó. Esse aqui é level 7, né? Ah, é 5. Quanto? Só 4? Tem outro vindo. Aí, tá ali. Um ataque... Legal, né? Falei pra vocês que dá pra brincar de CS com ele. Ninguém acreditou. Ninguém... Todo mundo disse que ia dar ruim. Eu aposto. Todo mundo digitou 2. Eu vi. Foi aqui quem do mundo foi? Foi aqui. Todo mundo digitou 2. Todo mundo. Tomei 2. Vamos negar, come muita pra mim. Peguei. Peguei 4 trajes aqui. Pegou? Mas aqui já vai dar. Não tá com a gota serena, né, galera? Não tá com a gota? Pronto. Dá uma aí. Ah, 30. Easy. Ó, cuidado pra eu não pousar aqui, galera. Ô, galera. Ô, galera. Ô, Kali Games. Cuidado pra eu não raidar meu... Ah, já domou. Ah, easy doma, né? Easy. Level 100. Padrão. É macho. 149. Ok. Vamos pegar outro pra ver se pega algum caquinos? Não, tem que pegar... Vamos pegar o caquinos agora. A gente já pegou um na... Já a gente já mostrou que a gente consegue domar no chão. Agora a gente pode domar no modo ladrão. Vocês não concordam comigo, galera? Ou não? A gente tem que domar no CS de novo. Brincar de CS com ele. Esconde atrás da pedra. Atira. Aqui é faroeste, né? Ele já tá no deserto, tá ligado? Monta aqui, amor. Arquidad Redemption. Arquidad Redemption. Aqui é faroeste. Esconde atrás da pedra e... E... E dá uma velona. Brincar de tirinho com ele, né? Eu falei pra vocês que ele não vem pra trap, galera. Ele fica só... Só trocando tiro com a gente. Ele é doidão. Ai, eu. Quem queria PVP tá aí. Isso é PvE. Não. É... É PvD. Player vs. Mas ele é... Ele é... Metralhadeiro, galera. Cê diga, né? Ô, vermelho aí do lado. Metralhista. Direita. Agora é a sua esquerda. Mô, eles serão com o guru, não? Só direita. Direita. Perto do estego. Perto dos estegos. Ó lá, coloridão. Azul com o vermelho. Ah, tô vendo. Caraca. Deixa eu ver o level. É 10, mas é fêmea e vou pegar a cor. Tá vindo? Ele tá atirando o Dodô, mas é covarde. Pô, adiantei o tiro. Você não ia tomar com o siriqueijo? Adiantei o tiro. Ih, mas é o level 10, peraí. Tira de novo no CS, que galera gosta. Peraí. Assim não dá 5, não. De trás e no reto. Ah, meu Deus. Caraca. Agora, peraí. Derrubei. Já derrubou? Easy, né? É muito... É muito... Como é que fala? Eu tenho prêmio ainda? Ó, tem. Eita, bexiga. Domo com uma só. É muito... Meio cinza aí, meio azulado. Só tira esse verde. Ó, o espinhozinho verdinho. Bacana, eu gosto também, pô. Olha esse estego aqui, que lindo. Fala aí, cara. Ele vai te dar um... Te dar um preio aí. Quero nem saber do estego, mano. Na moral. Pelo amor de Deus. Lá no Aberration que tinha o estego bonito, só não tá escrito, velho. Monta. Monta. Deixa eu ver se a gente acha outro aqui bonito. Bacana. O que é isso? Olha. Tatu de gelo. Olha. Ah, não. Ele tava... Tô zoando. Ele tava cheio de poeirinha em volta para ele ser gelo, tá ligado? Vazou o mod. Vazou o mod. O mod eternal, tá ligado? Tatu gelado. Tatu de gelo. Aqui é a caverna do... Qual é de tatu? Aqui é a caverna do... Não, ele tá com o Naga, meu? Desert Titan. Dá, dá. O Naga vai todo canto, meuzinho. Até a Naberriche ele vai. O Naga é roubado demais. É muito roubado. É todo canto ele vai. Eita, bateu na... Passa na... Vamos ver se tem pra cá, vai. Ah, não. Aqui. E tem outro na direita. Eita, tá ligado. Vou tirar o PVP com ele, peraí. Peraí, peraí. Acho que ele tá me vendo. Vamos jogar zinga, né? Qual é, qual é? Oh, oh. Ele tá me vendo não. Eu sou camper, tá maluco? Pelo amor de Deus. Nem me viu. Ai, meu Deus. Caraca. Que susto, galera. Foi mal. Demógrito no cabelo... 45. Na cabeça. Demógrito no ouvido da galera. Também é um susto. Eu juro, velho. Foi muito susto. Ele tá aí. Sacou. Que leve ali? Ah, nem sei. 45. 45. Eu vi o bicho correndo atrás de você. Não, não tá indo de novo. Cai. Não, não cai, não. Tá indo, tá indo. Ele tá atrás de você. Ai, meu Deus. Não quer carregar. Ai, meu Deus. O bicho tá atacando de costas, velho. Ah, tirei no pé dele. Agora tomou, né? Vamos ver, vamos ver. Correndo. Amor, eu lembro que se você ficasse perto dele, ele não conseguia te acertar. Não tinha um bug. Tem um bug, né? Mas aí é troco. Dá uma aí, dá uma não. Raíza. Sei lá. Apareceu aí? É... É macho. Ah, sacanagem. Isso aqui não presta não, galera. Vou levar só de... Só pra não fazer desfeita. Mas foi legal. Valeu o PVP. Ele é bom. Ele é bom no tire. A cor dele também é legal. A cor dele? Esse aqui é padrão, a cor desse. Vem, moto. Tô acabando com a minha roupa todinha, mano. Nesse vídeo. Não, até que não dá tanto na roupa não, galera. Vai direto na vida, parece. É. Direto na vida. Tô de boa. Vou comer um bolinho aqui. Tô tranquilo. Tem bastante Procopio aqui também colorido, não é? Ah, morreu um carno aqui. Morreu pra morela aqui, né? Tem os bichos do Scorch. É, tem os bichos do Scorch. Tem o Thorne Dragon. Bacana, né? Bacana. Bicho Thorne Dragon. Olha, tem outro aqui. Ui. O bicho parou pra cagar logo aqui. Esse aqui é camuflado, hein? Level 30. É macho. Não quero não. Nós vamos matar pra não ser outro, né? Pera aí. Será que ele é PVP zero? Olha. Tá matando... Caraca, ele me deu um tiro aqui de cima do... Mas eu acho que não pegou a mim não. Pegou no Managama. Pinta ligueada. No Managama não liga não. No Managama é outro nada. Cadê? Olha. Caraca, esse é top, hein? É da mesma cor do outro? Não, o outro era vermelho. É fêmea de 80. Vamos pegar a cor dela. Ei, vamos tirar outro PVP com ela? Pera aí. Eu queria que você pegasse um caquino. Não é beleza. Um caquino? Ah, tá me vendo não? Toma. Ele é cinca demais, esse bicho. Carrega, pô. Tá bugando muito, meu Hitler. Pô, eu tô precisando limpar minhas armas. Tá muito ruim. A cara acertou. Tá olhando pra cara. Tá olhando pra cara. Eu vou pegar ele super venido. Ah, meu Deus. Ele tá aqui. Olha, ela vai te erradar, hein? Pulei e toma. Tá me vendo? Ih, caralho. Tá vindo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá vindo. Tá vindo esse nisso. Tá vindo esse ano. Peguei o PV de novo. Toma. Tá indo, tá indo, tá indo. Vai, pode ir, pode ir. Certa aí, certa aí. Caiu. Caiu? Ih, dama. Cadê o... Cadê as Prime? Pera aí. Tem uns... Correu um monte de Prime pra lá ainda agora. Eles vão tirando lá os bichos. Vem, mata aqui. Deixa eu pegar pra ele. Eu fico aí. Com ele aí. Deixa eu ver. Cadê as Prime? Tá vindo aqui. Aqui é um Prime. Seis. Já damei. Aquilo ali é outro? É não. É aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ir na Prime dentro do Managami. Sabe que o Managami é fomeado, né? Dois nem pra ele comer. O Managami come muito. Olha aí, do Managami. Vou pegar o Toque-Bala aqui. Cheio de Velona, né? Olha essa Velona aqui. Olha isso daí. Essa aqui é bonita. Gostei. Tu viu, né, galera? Ela é top, né? Pô, muito PVP-zeira. Olha esse boneco. Tá doido. Isso aqui é uma turret... Ia falar humana, mas não é não. Não é humana, é. Turret... Jurássica. Olha, esse aqui não é Jurássica, não. Esses bichos aqui são meio escompidas. Feito em laboratório, sei lá. Mas esses bichos não são... Isso aqui são criaturas, né? Pô, eu queria tanto pegar um level 140. Olha o cabalinho do cabalinhozinho. Eu queria tanto pegar um 140 e tal, galera. Top. É muito bom essa configuração de fome, porque, tipo... É... Rapidinho a gente bota a comida e ele já come, tá ligado? Agora ficar esperando... Esperando comer é chatão, mano. Olha, tem outra aqui. Deixa eu ver. Tipo, não tá roubado o time. Opa, 120. Olha aí. E é fêmea. Vem. O outro era quanto? 100. Ô, esse aqui é mais alto. Era pra ser macho, né? Ó, já acertei. Essa é PVPzeira, hein, mano? Cuidado, amor. Ajuda aí. Ai, meu Deus. Caraca. Olha, rápido. Caraca, olha só. Meu amigo, me atravessou. Eu tirei o spin. Caraca. Ô, essa aqui é muito... Calma aí. Ela tá muito roubada, mano. Eu vou dar um predictor. Espera. Acertei, acertei. Acertei, não. Calma aí, que ela relaxou. Meu riff tá sujo. Tá falhando. Espera. Aí, acertei. Opa. Cuidado, cuidado. Fortnite, Fortnite. Vou construir uma torre aqui nessa... Ai, meu Deus. Emocionei, emocionei. Relaxou. Emocionei e atirei na pedra. Espera, espera. Aparece aí. Toma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dei a volta por trás. Ah, te peguei. Você é meio burra, né? Ai, meu Deus. Caraca. Espera, espera. Não, não. Esse aqui que não quer abrir. Esse aqui não. Queria apertar esse aqui. Será que ele prende na bola, amor? Tu acha ou não? Deixa eu jogar uma bola nela pra ver. Ela tem até de mão. Ué, como é que é essa bola? Prende não, prende não. Não fez plim, não prende. Pô, mas esse visto tem maior cara de prende na bola, né? Muito pequenininho. Caiu, caiu. Relaxou, bom. Relaxou. Ah, só três não doma ela não. Espera aí. Deixa eu pegar pra mim lá. Não, esse aí não dá pra mim não, mozinho. Isso é trike. Presta, não. Chega ao trike. Eu sei, mas ele está me atacando. Deixa eu desmontar aí, mano. As caras me estão estragando. Pega dentro dele. Já tem? Eu matei um carro. Ah, tá. Então, já. Aí, agora é beleza. Se não comunica, né? Se não comunicar, não tem como, né? Tem que passar as call, tá ligado? CS. A gente aqui é... É muito PVPzeiro, tá louco, velho. Nem me ama ele. Vou tomar um com o Kakkin, espera aí. Kakkinos é roubado, tapa isso aqui. Vou tomar... Eu vou procurar... Não vou pegar mais level baixo não. Vou ficar matando com a cara aqui um pouco. Uns 10 minutos, alguma coisa. Aí a gente fica matando tudo, o deserto em todo... O deserto inteiro. E aí quando spawnar um level altão, a gente sai domando. Vamos tomar o altão com o Kakkinos, tá ligado? Pra não... Pra não dar problema. Mas os outros a gente domou com a efetividade máxima também, né? Foi bacana. Aí eu gostei. Gostei. Divertido. Dá uma... Dá uma... Velonasauro, o bichinho... A turret dinossauro, né? Olha aí, galera. A gente passou por ele ali. Ele tá vindo atrás da gente. Tá vindo insano. Esse é level alto. Não gostou da gente não. Morre, vai tirar na gente e ir embora. 145 fêmeas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Emocionei de novo. Relaxou. Tá te atento não, né? Não. Calma, calma. É só pra dar emoção. Relaxa, galera. É aventura. Pega o Kakkinos. Pega, eu vou pegar. Tá vindo uma titana aqui. Uma titana. Uma titana é negócio que é um titano, né? É de verdade. Eu falava que era titanomirna. Mirna. Aqui, deixa eu pegar aqui o... O Karka. Ó, tá vindo outra formiga. Pera aí, formiga. Sai fora, mano. Ó, sai daqui, ó. Ó, vou puxar um... Um SBP aqui. Ó, vou lá pro Karkinos. Né, ele? Cadê ele? Dela. Dá um pulo aqui pra eu poder ver do alto. Aí, ó. Nas pedras. Ela tá camuflada. Ou ele só. Ah, é? Tá na camuflation. Toma. Aí, eles dão, né? Caraca, deu uma lagada quando eu girei aqui. Aí, você vem aqui, ó. Não precisa nem desmontar, na real, né? E agora? Você tá atindo ou não? Agora ela ficou relaxada, né? Opa, vai me bater. Ela tá vendo? Ela não faz nada quando tá na parte do Karkinos. Roubado, né? Se eu estriguei, eu roubado. Dá pra dar uma daqui, ó. Não, não, não. Isso aí não. Isso aí não vale, não, pô. Ô, tá... Ô, aí não, pô. Revoltou, revoltou, amor. Cara, me larga! Revoltou. Me solta! Calma aí, amor. Não parece? Olha o griteiro, pera aí. Caraca, revoltou, mané. Sai já de cima do Karkinos. Segura aí, Karkinos. Relaxa. Começou a se debater e só tá de fim pra todo lado, galera. Vocês viram? Que perigo, cara. Você pega no olho, mano. Pronto. Vai domar agora. É assim que doma no... Na parte do Karkinos, galera. É bem covarde, né? Essa doma. Mas a gente já domou de outro tipo, já brincando e tal. Vai pra lá, vai pra cá, né? Foi legal, foi legal. Quem... Quem gostou da doma CS, digita 1, né? Quem gostou da doma Karkinos, digita 2. É verdade. Quem gostou mais da doma Karkinos é 2. Quem gostou mais da doma CS é 1. Ah, só tem 4 Prime. Eu acho que eu não vou arriscar, não, amor. Será que... Não, não vou arriscar, não. Deixa mais. Vou pegar mais. É bem facinho pra pegar. Deixa eu... Deixa eu pegar o Karkinos lá. O Seu Sriguei. Quem deu esse nome aqui, Seu Sriguei, foi o Forte Gamer. Acho que é isso no ícone dele. Ele tem até um íconezinho roxinho. Eu lembro dele. Tá sempre nas estrelas e tal. Maneiro, é nóis. E também, né? Agradecimento a todos os nossos donators. Todo o vídeo que a gente puder lembrar. Os novos membros também. Os novos membros. Nossa, mas teve membro pra caramba. A gente tem que atualizar o mural, galera. Tem muita gente. Ah, e também tem que lembrar. Quem quiser jogar no nosso servidor... Nossa, tem um verde aqui, amor. Vou domar. Da hora também. Ó, quem quiser jogar no nosso servidor, galera. Servidor pra membros. É só você se inscrever. É se tornar membro Giga. Quando você for clicar em Seja Membro. Aí vai ter membro... Raptor. Rex. Rex. E Giga, né? Aí você pode clicar no Giga. Ele é R$14,99. Que é tipo um preço pra você, né? Se você ter acesso ao nosso servidor. E ia também apoiar a nossa parada. Nossa bagulha. Isso é um pay to win também, né? Então, ele é isso. É um servidor de temporada. Você vai entrar no nosso Discord. Que tá aqui na descrição. Todos os vídeos vai ter na descrição o nosso Discord. Que é o Discord do servidor. E o Discord também pra membros. Se você for membro. E tiver o seu YouTube. Vinculado com o seu Discord. Tá ligado? O YouTube com Discord. Você vai entrar no nosso Discord. E vai ter automaticamente acesso. As salas de... De membro. E se você for membro Giga. Quando você entrar no Discord. Também vai ter acesso às salas do servidor. Tá ligado? Do coisa. Aí vai ter lá a senha. Vai ter tudo bonitinho pra você. E deda-shin e tudo mais. E vai ter também o IP. Bom, peguei esse vídeo. E é só você. 31 mil, meu amigo. Matou o Paracer? Por quê? Aí você vai ter... Tá ligado? Só chegar jogante, galera. É jogante. Quem quiser jogar, né? Vai ser um servidor... Ele é full vanilla. Lá no Discord tem as configurações. Ele é full vanilla. Ele tem a mesma configuração da nossa série. Em busca do Gênesis Part 2. É igualzinho. Doma. Hate de cruza. Eu quero ver genética nesse servidor. E é tipo um servidor temporada. É 20 dias. 15, 20 dias. Ele muda de mapa pro próximo. E vai de Aberration. Vai de Scourge. Vai de... Tá ligado? Ele vai indo embora. Que a galera... E Scourge não vai ter não. Eu acho que não vai ter Scourge. Mas se a galera quiser muito, eu até boto. Tá ligado? Pra galera matar a manteiga pro lado de boinha. E é isso, galera. Você vai upando seu implante. E é temporadas. Tá ligado? Uma atrás da outra. Como se fosse lançamento de DLC no oficial. Deixa eu ver o status desse aqui. Que esse aqui é o level alto que vale a pena ver. 38 no melee. Bacaninha pra começar, amor. Já. A mutação já vai pra 40. Tá ligado? Mais 5 vai pra 50. É. 37 na vida. Ele tem que domar mais coisa, né, galera? Ele tem que domar mais bichinho. Por isso que eu domo muito. Vamos domar aquele verde ali embaixo, que é bonito? Se for fêmea, vai ser melhor ainda pra pegar a cor naquele ali. Pega o macho com todos os status. Passa naquela fêmea ali e já pega a corzinha verde, né? Bacana. Já peguei as fêmeas, que o Pedro é desperdício. Não, velho. Vai ficar a bolsa no chão? Eu pego, mano. Relaxa. Bota aí. Como que tem que ser ali? Não bota numa na garra não, que ele é muito feminino. Aqui, ó. Mas estraga menos nele, né? Deixa eu tirar aqui a coisa que eu tô me aproveitando aqui de glitch. Glitch não, de coisa. Pera aí. Ah, mano. Eu tô muito ruim de tiro ou esse cara é muito fantasma, velho? Não é possível. Acertei de primeira. Pô, eu tirei. Como é que vai me tirar? Ah, agora eu tô no high ground. Eu tô bem. Ah, cara. Não, não é possível. Eu tô acertando ou eu tô errando, galera. Caraca. Moro. Eu tô acertando. Eu tô atirando em cima dele, mano. Meu tiro não pega. O que é isso? Revoltou. Ainda bem que a gente tá aqui embaixo. Aqui em cima. Ah, fez barulho de novo, mas não pega, cara. Meu tiro tá bugado. Ô, vacila. Eu vou pular aí, tu não vai gostar, hein? Pera aí. Acerta aqui em cima, eu quero ver. Meu Deus. Eu vou acertar. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ai, quebrou minha roupa. Quebrou? Não, 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 não. Ah. Tá correndo? Olha aqui, olha aqui. Deitei. Ah, caiu. Eu que derrubei. Ih, então eu perdi a efetividade. Level 50. Não não vai mal, não. É macho. Não não vai mal, a gente consegue pegar a cor do mesmo jeito. Que isso? Que que eu tô fazendo, mano? Vocês viram isso, galera? Eu tô muito louco, moro. O bicho caiu, eu tô botando o Cryopods, mano. Ih, minha, velho. Eu botei o Cryopods no bicho, querendo pegar o bicho, ainda nem é meu. Agora, com certeza, perder a efetividade. Que isso? Vocês viram como que ele levantou rápido? Tá ligado? É insano. Já queria pegar a bokebola mesmo. Pô, me leva logo. Esse daí, com certeza, perdeu a efetividade. Bom, mas é... Ele abre 50, não é pra isso as coisas aí, não. Mas beleza, vambora. Agora tá bom? Será? Se a gente estiver indo embora e estiver muito colorido, eu pego também. Agora o Managama ficou lá em cima. Desce aí, ô. Crazy jump. Crazy puladeiro. Vem. Devagar, devagar. Relaxou. Já quase caiu lá embaixo. É muito doido, Managama. Quando você chama ele, ele pula pra todo mundo, né? Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mais um vídeo da nossa série insana em busca do Gênesis parte 2. Quero que vocês deixem aqui nos comentários. Nos comentários, não é na estreia, não, galera. É comentário que vai ficar fixo pra poder ouvir quem foi que falou e tudo mais, né? Também quem viu o vídeo, essa parte que eu falei também, né? Que legal. Ó, o Managama nada bem, quase tudo, né? Deixa lá no Pavelão Assado também. Quero que vocês digam. Pode deixar no Pavelão Assado, que a gente pega um geneticinho lá e bota no final da cruzada da areia toda, né? Quero que vocês digam o que vocês estão achando dessa série em busca do Gênesis parte 2. Eu tô adorando fazer... Ih, caprichucu. Tô adorando fazer essa série. Essa série tá muito legal. É a série que a gente começou a fazer estreia e tudo mais. Várias coisas legais, coisas bacanas. Nós estamos fazendo essa série... Essa série... Olha só, todo mundo spawnando agora. Essa série do modo mais, tipo, mais focado possível, mais bonitinho possível, querendo fazer os conteúdos maneiros e tudo mais. Ensinando um monte de coisa. É, fazendo a parada bem cuidadoso, bem... Quero fazer uma parada bacana mesmo. Então, quero que vocês digam aqui o que vocês estão achando, o que pode melhorar, isso e aquilo. E também tem a parada do membro aí, que quiser jogar num servidor igualzinho esse aqui. As mesmas configurações. Olha aqui. Deixa eu ver. Dei 25, creme. Quero não. Mesmas configurações, tudo igualzinho. É só você clicar na descrição, vai ter o Discord do... Vai ter o link do Discord, do servidor do Discord, que tá o servidor lá. E se tornar membro Giga, né? Pra você jogar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.